Vou mandar sua foto pra uma maconheira Pra ver se você volta e larga de bobeira Aí se não der certo eu faço simpatia Confessa Santo Antônio todo santo dia Tô fazendo uma dica pra te conquistar Até pé de coelho tive que comprar Se deu do céu meu vinho e você vai voltar Mas só pra garantir comprei um bar do ar Vou mandar sua foto pra uma maconheira Pra ver se você volta e larga de bobeira Aí se não der certo eu faço simpatia Confessa Santo Antônio todo santo dia Nela na encruzilhada tive que acender Levo de quatro folhas pra amarrar você Se tudo não der certo ela tem pra mim A matrita cita senhor do golfinho Vou mandar sua foto pra uma maconheira Pra ver se você volta e larga de bobeira Aí se não der certo eu faço simpatia Confessa Santo Antônio todo santo dia Vou mandar sua foto pra uma maconheira Pra ver se você volta e larga de bobeira Aí se não der certo eu faço simpatia Confessa Santo Antônio todo santo dia Eu vou mandar sua foto pra uma maconheira Eu vou mandar sua foto pra uma maconheira